E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar mais uma vez do Flamengo. Não, 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 não. Tá, já deu. Falei muito de Flamengo já nos últimos tempos. Aqui no canal eu gosto de variar os times, variar as regiões do país, tudo. E é que não tinha muito jeito. O futebol voltou antes. No Rio, acontecia muita coisa. Falei muito de Flamengo. E talvez ainda volte a falar num futuro próximo. Mas essa vez não vou falar de Flamengo, não. Então vou falar de Santos. Porque veio a notícia neste domingo que o Everson, o goleiro, pediu a rescisão do contrato por atrasos de salário. Até a notícia que sai no UOL, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, até já indica que ele estaria se acertando com outro clube. Imagina-se que seja o Atlético Mineiro. Porque já havia se falado que o São Paulo pediu um novo goleiro. Ainda que o Atlético Mineiro tenha contratado o Rafael e já tenha o Vitor. Ainda que o Vitor já, longe de seus melhores momentos, mas tinha o Rafael recém-contratado, o São Paulo queria ainda um novo goleiro. Porque ele gosta de goleiro que sai jogando, que tem um pouco mais de habilidade, que tem esse jogo com a bola no pé. Então já sai essa especulação. Eu estou gravando esse vídeo no domingo à noite, porque minha segunda-feira vai ser muito corrida. Então quando vocês virem o vídeo, talvez já tenha novidade com isso e talvez esse vídeo esteja atrasado nesse aspecto. Talvez já não seja uma especulação, talvez já tenha até a confirmação e de repente até parece um outro interessado. Mas é isso. Mas a questão aqui é que o Everson ficou com cinco meses de direitos de imagem atrasados e ainda reclama do corte salarial que teve. Por causa da pandemia, o Santos cortou 70% dos salários dos jogadores. Só que cortou sem acordo com os jogadores. Então não estava por escrito isso aí. Não foi como outros clubes fizeram, que chegaram com os jogadores e falaram olha, vamos cortar, vocês topam. Daí topou, assinou, autorizou esse corte, então beleza. Mas se não autorizou, foi um corte unilateral, aí acontece isso. É como se simplesmente o Santos não tivesse pagado. Independentemente do motivo, não colocou ali no papel. E daí reforça ali uma questão do Santos que assim, eu vou até um pouco além da situação do Everson em si. Porque a situação do Everson em si, o Felipe Noronha, do Eu Vim de Santos, o meu amigo Felipe Noronha, já fez um vídeo ali saindo do fígado dele então ficou muito bom. Então vou deixar aqui do lado o vídeo, o vídeo do Felipe. Vou deixar também uma live que a gente fez juntas sobre o Santos no começo da quarentena, mas que ainda vale até hoje. Ali a gente juntou uma galera santista lá para fazer uma live bem legal, só falando de Santos por duas horas aí. Então o Santista, veja lá, quem ainda não viu, porque eu sei que essa live teve muito ibope. Mas sobre uma questão maior do Santos. Como o Santos é o campeão brasileiro de chances desperdiçadas, de conseguir se tornar maior. E daí o Santista não me entenda mal, não estou querendo dizer que o Santos não é grande, que o Santos é pequeno, não estou querendo dizer nada disso. Mas o Santos poderia ser maior do que ele é hoje até. Independentemente do tamanho que você veja que o Santos tenha, do que eu vejo que o Santos tenha, do que o Pelé veja que o Santos tenha, do que, sei lá, o Papa Francisco veja que o Santos tenha, o Santos poderia ser maior. Como? Porque o Santos na sua história teve várias oportunidades de construir algo maior do que no final acabou construindo. Na época do Pelé, porque o Santos virou um dos maiores times da história, o maior time do mundo na época, ficava viajando e ganhando muito dinheiro. Depois ele ainda continuou, mesmo depois que o Pelé encerra a carreira, o Santos continuou sendo um clube muito grande, continuou tendo resultados. E depois, aí já numa visão mais moderna do futebol, já com conceitos mais modernos chegando de gestão, de finanças, de economia do esporte. O Santos teve uma geração muito lucrativa, estou falando do ponto de vista econômico, independentemente do ponto de vista esportivo, muito lucrativa, ali naquele título brasileiro de 2002, com o vice da Libertadores, então, Robinho, Diego, Paulo Almeida, Elano, Renato, Alex, todos aqueles jogadores renderam muito dinheiro para o Santos com suas vendas. depois o Santos teve a geração do Neymar, que também rendeu muito dinheiro ali, o Neymar, o Ganso acabou não rendendo tanto, mas ele até rende depois, porque o São Paulo até paga uma grana boa pelo Ganso, considerando que foi uma transação doméstica, tudo, e o Santos ganha muito dinheiro ali também, e agora com o Rodrigo. O Rodrigo custa 40 milhões de euros. 40 milhões de euros. Vai, o câmbio da época não é que é o câmbio de hoje, o câmbio de hoje ainda faz ser mais ainda, mas o câmbio da época, o que era? Já era quase 4, entendeu? Então, já era quase 160 milhões, um pouco menos, talvez, até porque, assim, não dá para falar muito o câmbio da época, porque, na verdade, esse tipo de transação não tem muito câmbio da época, porque ela, na verdade, é paga em parcelas. Então, para saber quanto o Santos realmente ganhou, eu teria que ver o câmbio da data da parcela que caiu na conta, né? Mas ali, 40 milhões de euros no Rodrigo também. Então, o Santos ganhou muito dinheiro vendendo o jogador, ganhou muito dinheiro ali vendendo o seu espetáculo na época do Pelé, e depois vendendo o jogador na geração do Diego e do Robinho, e depois na geração do Neymar, e até agora com o Rodrigo. Em nenhum desses momentos, o Santos conseguiu se preparar, se organizar internamente, para aproveitar, às vezes, essa avalanche de dinheiro e construir algo maior, algo mais estável. Por exemplo, de repente, o Santos falou, tá, o Santos tem um centro de treinamento, esse centro de treinamento é a base, tudo, mas o Santos poderia, por exemplo, ter aproveitado todo esse dinheiro, e feito o planejamento de longo prazo, para, por exemplo, ter conseguido ser competitivo, conquistado títulos com mais constância ali, depois fica, sobretudo considerando aquela estiagem de 84 até 2000, quer dizer, o Santos ali passou um momento em que ele já não tinha dinheiro, né, o dinheiro tudo que foi conquistado nos anos 70, acaba ali, em algum momento nos anos 80, e o Santos já começa a ter dificuldade. O Santos, por exemplo, poderia ter construído, construído não fisicamente, mas feito uma estrutura no clube, para ter conseguido manter a torcida que o Santos tinha, que o Santos era um dos clubes com mais torcida no país, mais nacional, na época do Pelé, isso dura até os anos 70, ou começo dos anos 80, e essa torcida começa a se esfarelar, o Santos começa a perder a torcida, o Santos começa a ver os filhos dos seus torcedores, se tornarem torcedores de outros times, o Santos perde ali, o Santos nos anos 70, estava entre os times que tinha maior média de público, sobretudo como visitante, porque em casa a Vila Belmiro era pequena, tudo, ainda que jogasse muito no Paquembu e no Morumbi, mas quando jogava fora de casa, muitas vezes lotava, por quê? Porque tinha muitos santistas espalhados pelo Brasil, em várias regiões do Brasil, então o Santos tinha isso, o Santos perdeu, e agora, considerando essa estrutura mais nova, tudo, o Santos, por exemplo, poderia ter aproveitado toda essa grana que teve aí, e ter zerado dívida, primeiro, depois, ter feito um projeto de, de repente, eu sou a favor da Vila Belmiro, eu adoro a Vila Belmiro, estádio espetacular, tudo, primeira vez que eu fui ver um jogo na Vila Belmiro, eu falei, caraca, eu não acredito que eu estou aqui, entendeu? É um estádio que eu acho diferente, e acho que é necessário a história do Santos, estou com o Gisaldo Ferreira, nessa, quando o Gisaldo Ferreira chegou na Vila Belmiro, falou que é um estádio especial, mas o Santos podia ter usado esse dinheiro, em vez de construir aquele monte de camarote ali, que construiu na beira da grade, na época do Marcelo Teixeira, ter feito ali, de repente, melhorias, para até ampliar, e assim, com mais dinheiro na mão, daí poder ter visto com a prefeitura, uma coisa ali de, de repente, pegar o terreno ali do lado, eu sei que tem umas ruas, então recuar a rua ali, dar uma ajeitada, para conseguir avançar o campo um pouco mais ali, e fazer a Vila Belmiro ter mais capacidade, de repente, ela ser mais confortável, para aí sim conseguir ter públicos melhores, e incentivar o torcedor da Baixada Santista, para ter feito campanhas e mais campanhas, de fazer com que o Santos ganhasse um domínio ainda maior, de torcida na Baixada Santista, para que pelo menos ali se envolva, ou então, para que de repente o Santos tivesse um pé mais forte na capital, de repente o Santos já entrasse como um parceiro, ou como um sócio mais forte, em que ele pudesse fazer valer mais as suas vontades, na gestão do Paquembu, o Santos podia ter feito várias coisas, que assim, pagar a dívida, para você não ficar quebrado, e depois se construir a base, para aumentar o seu faturamento, porque como o Santos vai aumentar o faturamento? O Santos, por exemplo, o dinheiro de TV do Santos não é uma maravilha, na comparação com os três rivais de São Paulo, com o Corinthians, São Paulo e Palmeiras, então o Santos já perde ali, o Santos de bilheteria perde muito, porque a média de público é mais baixa, e porque também, o ingresso dos jogos do Santos, por serem estádios mais antigos, é mais difícil você chegar e ficar cobrando ingresso muito caro, usando essa justificativa da arena, ser bonito e tudo, no estádio do Corinthians, no estádio do Palmeiras, há esse apelo do estádio novo, e o torcedor às vezes acha que vale a pena pagar mais por isso, o Santos não consegue, então o Santos tem que construir as bases, para fazer ele ganhar mais dinheiro, nem que fosse também construindo bases avançadas, já que o Santos, por exemplo, é um clube que investe bem em categoria de base, é um dos clubes brasileiros que mais revelam e sabem usar a própria base, no time principal, mas que usa parte desse dinheiro que chegou, essa enxurrada de milhões e milhões de dólares e euros que chegavam, para de repente aumentar a capilaridade ali, e a capacidade de captação de jovens, ainda que eu acho que o Santos nessa área até se dá bem, no geral eu acho que até se dá bem, mas o Santos não vai conseguir, pensando em longo prazo, ficar sobrevivendo com a mesma força, com a mesma força econômica, do Flamengo, do Palmeiras, e daí pensando que eventualmente Corinthians e São Paulo um dia acertem as suas gestões, eles têm um potência econômico muito maior que o Santos, então se Corinthians e São Paulo se acertarem, o Santos também não consegue acompanhar Corinthians e São Paulo, por enquanto dá, porque Corinthians e São Paulo são uma zona, agora o Santos também é uma zona, porque está perdendo o jogador por salário atrasado, sendo que recebeu mais de 100 milhões de reais na venda do jogador há dois anos, e claro, gastou mal também algumas contratações ali no ano passado, o Brian Ruiz, que andou retrasado até, o Cueva também foi indicação de São Paulo que não deu certo, mas o Santos não constrói, o Santos tem um pensamento muito provinciano às vezes, os dirigentes do Santos, tem um pensamento muito provinciano, e o Santos não aproveita suas oportunidades para construir as bases que o tornarão maior, mais rico, mais forte, mais poderoso, com mais capacidade de competir com seus rivais locais, e claro, com as forças de outros estados que emerjam ali, como o Flamengo já emergiu, o Santos acaba tendo a sorte de que a sua categoria de base é incrivelmente prolífica, ela revela muita gente, e isso de tempos em tempos salva a conta do Santos, porque daí faz uma grande venda, e daí ali consegue botar as contas em dia mais ou menos ali, mas não é possível, o time que fez tantas vendas ali nos últimos 20 anos, tinha que já ter botado essas contas em dia há muito tempo, e ainda ter sobrado dinheiro para investir nas bases de um futuro maior, nem que fosse investimento até em marketing, em marketing para fidelizar mais os seus torcedores, para conseguir, por exemplo, mobilizar mais os seus torcedores na baixada, os seus torcedores na capital, para fazer com que eles consumam mais o Santos, qualquer coisa assim, porque isso eu não estou falando que os outros clubes façam bem, nenhum clube do Brasil consegue capitalizar tanto com o seu torcedor, quanto poderia, nenhum, acho que mesmo o Flamengo ainda pode ir mais além, o Flamengo está evoluindo, acho que é o melhor do Brasil no momento, mas todo time acho que não chega no que os europeus conseguem fazer, em relação a conseguir rentabilizar com os seus torcedores, então é impressionante de novo ver o Santos nessa situação, perdendo o jogador por atraso de salário, e também porque a diretoria não teve a visão de fazer um acordo com os jogadores para que o corte de salário por causa da pandemia fosse acordado, assinado no papel, então o Santos vai perder o jogador, segundo a matéria, a reportagem do gol corre até o risco de outros jogadores tomarem a mesma atitude, e agora é o momento que o jogador pode pensar em fazer isso, porque o campeonato brasileiro está perto de começar, então eles podem até procurar um novo time para jogar, antes do brasileiro, sem correr o risco de ter aquela coisa de ficar fazendo a conta de sete jogos para lá e para cá, essas coisas, então é uma situação preocupante a do Santos, e assim, preocupante no caso pontual, mas preocupante também por ver que, mais uma vez, o Santos não consegue, perde a oportunidade, ali com o dinheiro do Rodrigo, podia ter tido uma oportunidade ali de fazer algo maior, não fez, a gente já viu no passado ali que o time em campo se virou muito bem, mas já estava com problema para pagar salário, toda aquela briga com o São Paulo e tudo, e estourou esse ano, e vai saber como vai ser o ano que vem, porque se está com cinco meses de salário atrasado, de direito de margem atrasado, corre o risco ali de ter que prestar contas aí desse 70% de salário que foi cortado, agora o futebol vai voltar em São Paulo, então vai voltar a entrar uma grana, mas o Santos vai ter uma queda ali de faturamento, óbvio, até pela bilheteria, quero ver como vai estourar no ano que vem, quando a diretoria mudar, então o Santos, torcedor santista tem muitos motivos para estar bastante pistola aí, porque por maior que o clube seja, e ele é enorme, é muito nítido que o Santos teve várias oportunidades, e lá historicamente, lá no Pelé também, mas sim, sobretudo nos últimos 20 anos, com tanto jogador que o Santos criou, e o Santos soube vender, vendeu muito caro esse jogador, o Santos nisso até mandou bem, não conseguiu aproveitar todo esse dinheiro para construir algo maior, o Santos de novo fica na mão aí de dirigentes com cabeça pequena, que só estão pensando ali em tocar a vidinha do clube ali, fazendo as coisinhas lá de sempre, contratando o mau jogador, como muitas vezes, e torrando o dinheiro ali em contratações ruins, que no final das contas até formam times, às vezes competitivos, às vezes só medianos, mas que no final das contas, em médio e longo prazo, não tiram o clube do lugar em que ele já está, sendo que ele pode, poderia e pode ainda estar num patamar mais alto, com mais potencial econômico ali, para brigar num universo em que outros clubes possam começar também a atingir seu potencial, como o Flamengo e o Palmeiras já estão atingindo, o Grêmio também já está indo, tá bom? Mas é isso, então, se você gostou da joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, tchau! Ah, escreve aqui embaixo se vocês acham, tchau!